Um, dois, um, dois, três, quatro. Você teve uma história interessante dessa época que você tivesse contato? Não, interessante. Bom, interessante que eu me lembro que era muito importante que a jovem guarda uniu todos esses artistas todos, os cantores, as cantoras. Então, era como se fosse uma família. Isso acho que ajudou a manter a jovem guarda o tempo que manteve, esse tempo todo. E todo mundo ajudando o outro, Roberto Carlos, Herágio, todo mundo era ligado com todo mundo. Isso aí, para nós, acho que foi muito importante. Então, a partir daí da jovem guarda, convidaram os Filvers para fazer gravações em estúdio, acompanhando. Aí eu posso te dizer uma opção. O Roberto Carlos foi Eu Te Daria o Céu, que foi uma gravação com os Filvers, Erasmo, Vem Quente, que eu estou fervendo. Só para dar alguns exemplos, né? A Wanderleia tinha... Essa aqui, essa aqui, ó. Não, não, foi depois. Tempo do Amor? Não, aquela que... Foi assim... Não, não, aquela rápida, aquela rápida. Pare o casamento? Pare o casamento. Não, não, não. Não, mas não foi. É aí que está, depois o Renato. Não, não foi. Vocês fizeram a música com a Wanderleia e... Não, então eu pulo a Wanderleia. Tá. O pessoal disse que na saída dos programas era meio que uma confusão, porque... Ih, mas aí esse pedaço ficou quebrado aí. Então, a gente corta, não tem problema não. Fala o Wanderleia. Você esqueceu de falar do Sérgio Reis. Tem onde cortar? É, eu faço isso aí. Então, pedaço. Então, pelo sucesso do programa e que a gente acompanhava lá o tempo todo, os artistas nos convidaram para participar também de gravações em estúdio, né? Aí eu posso dizer Roberto Carlos, eu te daria o céu. O Erasmo, com Vem Quentes, que eu estou fervendo. Golden Boys, com Alguém na Multidão. Sérgio Reis, com Coração de Papel. E outros mais, né? Quer dizer, para nós, assim, foi o que nos deu todo esse nosso conhecimento e nossa carreira. Acho que também nos ajudou muito ter participado da Jovem Guarda. E aí, depois desse período da Jovem Guarda, teve uma continuação da carreira de vocês? Não, aí... Então, vamos contar isso aí. É, o importante... É, posso dizer. O importante que a Jovem Guarda nos deu, né? Que eu acho que para nós que marcou muito, foi essa experiência. Tanto é que depois que acabou a Jovem Guarda, aí nós começamos a se preocupar em gravar disco. Aí foi só um sucesso atrás do outro. Aí foi maravilhoso. Aí não parou mais.